Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Então vai com a baia, com a baia, com a baia, com a baia, com a bunda no chão Então vai com a bunda no chão Espanja a sensualidade, vai creme o poposão Espanja a sensualidade, vai creme o poposão Então vai com a bunda no chão Não mandei parar não, tá cansada porque deixa essa porra rapidão Então vai com a bunda no chão Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Então vai com a baia, com a baia, com a baia, com a baia, com a bunda no chão Então vai com a baia, com a baia, com a baia, com a baia, com a bunda no chão Amém.